E aí? Bom, seguinte, hoje a câmera não tá na posição normal dela, porque tá muito sol e tá ventando lá fora, então vai ficar ruim o áudio e a imagem pra vocês. Mas vamos lá, então, ao que interessa, né? Eu sei que o cenário de fundo pode não ser dos melhores, deixa eu fechar minha cortina aqui e segurar ela, porque ela tá ventando. Então, vamos lá, no vlogzinho de hoje eu queria falar duas coisas pra vocês, uma é sobre a parte do canal mesmo e a outra eu vou começar por ela, então daí eu depois no final falo sobre o negócio do canal que eu tava pensando. Seguinte, a primeira coisa que eu queria falar é que, aproveitando o último vlog, né? E a deixa que eu abri lá, eu queria falar sobre os livros dos Jogos Vorazes, né? Pra vocês, que eu terminei faz uns dias aí, acho que foi sexta-feira, sábado que eu terminei. E eu queria comentar com vocês sobre isso, então é o seguinte, na verdade é assim, como eu conheci os Jogos Vorazes, né? Eu, na época que saiu o filme, eu, pelo pouco que eu tinha visto, eu achava que ia ser um filme, assim, de alguma coisa de terror e tal, eu não cheguei a ver um trailer, mas eu cheguei, tipo, a ver opiniões de pessoas e tal, e eu realmente não sabia direito do que ia ser o filme. Aí acabou, por falta de oportunidade, eu não fui no cinema assistir, e daí eu não sabia exatamente mais sobre o que que era. Depois que eu vi, tipo, um pedaço do trailer, eu vi, não, isso não é coisa de terror. Mas daí quando eu vi que era um negócio, tipo, uma historinha e pá, eu falei, ah, não me empolgou, né? Aí, depois de um bom tempo, eu, assim, as pessoas falam pra mim, ah, assisto filme, não sei o que e tal, Tipo, bastante pessoas elogiavam o filme, né? Mas pessoas que não tinham lido o livro. E aí no Twitter, eu tava perguntando pras pessoas que livro que elas sugeriam pra mim, né? Pra eu ler. E o... o Biel Boister, né? Grande Bru aí, ele sugeriu o... os Jogos Vorazes, né? E também o D. Edu Oliveira, no Twitter, ele também me sugeriu, e eles falaram que era muito bom e tal. E eu acreditei, né? Tipo, assim, eu fui na opinião deles e falei, não, vamos lá, que é esse livro mesmo. E meu celular, tipo, ele tá com a tela trincada, né? Vocês sabem e tal, da treta do meu celular aqui, ó. Aqui fica com a tela trincada aqui no canto e ele tá soltando mais um pedaço do vidro. Mas enfim, aí eu peguei pra ler por causa da indicação deles. Eles falaram, não, lê, lê, lê que vale a pena, lê que vale a pena e tal. Falei, ah, não custa nada, né? Vamos pegar o primeiro e tal. Eu ia viajar, daí eu queria levar um livro pra eu ler e eu comprei o primeiro. E aí depois que eu comprei o primeiro, eu li e eu falei, caralho, que... que genial! Esse livro é muito bom! Tipo, gostei e tal. Inclusive, na época, antes de eu ler, lá no meio do ano passado, rolou aquele negócio dos youtubers, né? Dos Jogos Vorazes e tal, que vários youtubers famosos fizeram. Eu acompanhei, assim, meio por cima na época, quando eu ainda não tinha enjoado muito de Minecraft e tal. Eu acompanhei levemente por cima, assim, só mesmo dando uma... Vi um vídeo de um youtuber, às vezes, sobre isso e tal, porque foi, acho que uma semana de Jogos Vorazes, alguma coisa assim, de gente postando vídeo disso, né? Eu sei que deve ter durado um dia, mas eles ficaram uma semana postando. E aí, eu também não tinha achado graça nos jogos em si, né? Que eles tinham feito. E aí eu acabei... Acabou, por coincidência, lendo o livro. Eu gostei, daí depois eu comprei o segundo, eu li. Mas antes de comprar o segundo, eu assisti o filme, né? E o filme, ele é muito bom, muito bom. Mas ele omite bastante coisa do livro, apesar de tudo, né? O que eu achei que foi uma parte ruim é que o filme tem só uma hora e meia, se não me engano. Uma hora e quarenta, por volta disso. E pra não omitir tanta coisa do livro, eles podiam ter estendido um pouquinho mais o filme. Mas, é a vida. Mas é um bom filme. Se você viu e gostou, e você gosta de ler, leia, não é bom. Aí eu li o dois, e eu terminei o três nesses dias. O segundo filme do Jogos Horáceos vai estrear dia 15 de novembro desse ano, se eu não me engano. Tá programado pra estrear. E o terceiro vai estrear daí no próximo ano, só que vai ser dividido em duas partes, que nem foi Harry Potter, que nem foi Amanhecer do Crepúsculo. E, enfim, mas vale a pena. Quando eu soube dessa notícia, eu falei, nossa, eu procuro dividir em duas partes. Mas depois que eu li o livro, eu vi que vale a pena, porque eles vão tentar aproveitar ao máximo. Então o terceiro livro é muito bom. O final da história é muito bom mesmo. Enfim, aí é isso. É isso que eu tinha pra falar. Então se vocês querem alguma coisa pra ler, leiam, porque vale muito a pena e é muito bom. E agora é o seguinte, eu tava pensando, eu comecei meio que assim, a pensar, tipo, já faz uma semana que eu não gravo vídeos, e eu sinto uma certa falta de gravar vídeos. Só que se eu pegasse pra gravar agora, eu não teria como gravar, entendeu? Assim, eu tô falando de gameplay, não de vlogs, assim, que nem o que eu tô fazendo. Eu não teria muito o que gravar, não estaria muito na coisa pra gravar, entendeu? Então eu fiquei me pensando sobre isso e tal, e eu tô tendo umas ideias, umas ideias, quando tiver tempo, é óbvio. Não agora, agora é, tipo, impossível, impossível mesmo, de trazer vídeos de novo pra vocês. Mas, como eu falei, é só quando tiver tempo que eu posso voltar com o canal e tal. Então, enquanto isso, eu vou continuar fazendo esse esquema aí de fazer vídeos quando eu me der vontade. Hoje eu me der vontade de gravar isso aqui, eu resolvi gravar. Mas é isso aí, eu acho que é só isso mesmo que eu tinha pra falar. Então, eu tô pensando já, eu tô começando a analisar uns esquemas, e parece que vai ser uma boa. Se der tudo certo, vai ser uma boa ideia. Mas, é óbvio que tudo depende de, sei lá, do que tiver aí pela frente, né? Então, quando eu puder ter tempo livre de novo pra fazer, pra voltar a focar no canal, eu vou tentar, prometo. E a última coisa que eu queria falar é, eu sei que eu já comentei isso em algum vídeo meu, mas, tipo, aproveitando aí, quem assistiu esse vídeo, assistiu até aqui, por favor, comente, é que eu queria muito, muito mesmo, jogar Hunger Games, falando, né, de jogos vorazes, eu queria jogar os Hunger Games, né, naqueles servidores do Minecraft PVP, que vocês devem conhecer, que é o mais popular de jogos vorazes. só que, eu já falei isso mil vezes no Twitter, só que ninguém sabe me ajudar, eu não consigo, de jeito algum, fazer com que o meu Minecraft conecte. Ele não conecta, de jeito nenhum. Não conecta, simplesmente não conecta. Ele, é como se o servidor estivesse offline pra ele. Então, eu queria que você, se possível, alguém que sabe como ajudar numa situação dessa, por favor, comente, se souber o que fazer. Eu sei que não é o Minecraft, já tentei instalar ele, pôr o mod do, ele tem o mod do Hunger Games nele, e nada disso funciona. Então, é a minha internet. Eu uso a internet de 10 MB da net, e eu uso o modem dela mesmo, que veio com a própria net. Eu acho que é alguma coisa de porta, de roteador e tal, mas se alguém passou pelo mesmo problema, por favor, me dê uma ajuda aí, porque eu realmente quero jogar aí, tipo, eu não posso. Mas, é isso aí. Então, o vídeo vai ficando por aqui, porque, senão, ele ficou muito longo. E, espero que vocês tenham gostado. E, quando me der vontade, ligo a câmera e falo com ela de novo. E, é isso. Tchau.